Música Boa tarde amigos canal 10 começando mais um programa Jornada Esportiva Hoje quarta-feira dia 3 de setembro como sempre vamos falar muito sobre esporte E começando pelos duelos desta quarta-feira pela Copa do Brasil O Santos que agora está sem Oswaldo de Oliveira que lamentou aí sua demissão Segundo ele foi pego de surpresa O técnico Oswaldo de Oliveira divulgou nota à imprensa nesta terça comentando sua demissão do Santos Ele será substituído por Enderson Moreira Segundo ele fui pego de surpresa, não esperava Estou acostumado a trabalhar com planejamento a médio e longo prazo Como aconteceu na maioria dos clubes pelos quais passei Mesmo em algumas derrotas no Brasileiro o time se portou bem Sendo até merecedor da vitória Sentiu os jogadores empenhados e tinha certeza de que a equipe evoluaria ainda mais Queria aproveitar para agradecer o comprometimento de cada um deles e de toda a comissão técnica Foi muito emocionante a despedida no vestiário Disse Oswaldo O treinador não resistiu as últimas derrotas do Santos no Campeonato Brasileiro E foi demitido nesta terça O Peixe perdeu os últimos cinco jogos como visitante Seu contrato iria até o fim do Brasileirão O clube já tem um substituto que é Enderson Moreira Com passagens por Fluminense, Goiás e Grêmio Ele estava quase certo com o Vasco Mas não houve acordo com relação a tempo de contrato Em nota divulgada pelo site oficial do clube O presidente Santista, Odílio Rodrigues, agradeceu ao treinador Agradecemos ao treinador pelo seu empenho, seriedade e profissionalismo Durante os oito meses em que esteve à frente da equipe E desejamos a ele muito êxito na sua carreira, afirmou Rodrigues O Santos marcou uma entrevista coletiva para esta quarta-feira às 15h Logo mais no CT Rei Pelé A intenção é apresentar a Enderson Moreira como novo técnico As conversas com o treinador estão bem adiantadas Mas o Santos ainda evita dar o negócio como fechado O contrato de Enderson deve ter duração até o final de 2015 Portanto, mais uma equipe paulista sem treinador Mostrando que realmente o futebol paulista não vem em bons momentos Não vive boas etapas E prova disso é o Gareca no Palmeiras E o Oswaldo de Oliveira agora sendo demitido no Santos Ambos treinadores aí, um em um dia, outro em outro Infelizmente é o que resta aos torcedores do Palmeiras e Santos É torcerem para que as novas admissões de treinadores Façam aí mudar o rumo do futebol de cada equipe E o Santos lembrando que se prepara aí para enfrentar o Grêmio Mas o Grêmio não vai poder jogar por enquanto Tem um julgamento hoje marcado para as 14 horas Sobre o racismo que sofreu o goleiro Aranha Portanto, não teremos o jogo Grêmio e Santos O jogo de volta que seria na Vila Belmiro Por causa do julgamento Pode aí o Grêmio até perder aí A sua vaga no tribunal Pelo caso que aconteceu aí Dos torcedores gremistas Que xingaram e maltrataram o goleiro Aranha Com insultos de macaco, insultos racistas Coisa que não cabe mais ao nosso futebol Resta agora ao tribunal decidir quem ficará com a vaga Ou se realmente teremos o jogo de volta entre Santos e Grêmio Corinthians agora Timão tenta virada na Arena Contra o Bragantino Carrasco dos Grandes O Corinthians tenta se acertar em sua própria Arena Para eliminar uma das grandes zebras da Copa do Brasil Que quer segurar o resultado para continuar surpreendendo Nesta quarta-feira O Timão recebe o Bragantino às 22 horas Horário de Brasília em São Paulo Precisando vencer por dois gols de diferença Para avançar as quartas de final da Copa do Brasil No jogo de ida das oitavas A equipe do interior venceu por 1x0 em Cuiabá E joga pelo empate para segurar a classificação A virada que o Corinthians vai buscar Não conta com cinco titulares Gil, Elias, Lodeiro, Guerreiro e Ferrugem Não estarão na equipe que jogará hoje contra o Bragantino Com o time alternativo O técnico Mano Menezes pretende mexer o mínimo possível na estrutura Para tentar fazer o time ter volume de jogo E bater num rival mais humilde em casa O problema é que o Bragantino se especializou em dificultar a vida dos grandes nessa temporada Em dois jogos, contra o Corinthians, por exemplo, não sofreu gols Vitórias por 2x0 no Paulista e 1x0 na Copa do Brasil Contra o São Paulo, uma vitória por 3x1 dentro do Morumbi Causou a eliminação do clube tricolor na terceira fase do torneio nacional A arbitragem será de Vinícius Furlan Enquanto Márcio Luiz Augusto e Tatiane Salilotti do Santos serão os auxiliares O jogo será transmitido hoje pela TV Globo O duelo para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Com narração de Kleber Machado e comentários de Caio Ribeiro Já o Sport TV mostrará o jogo para todo o país Com a narração de Odinei Ribeiro e comentários de Wagner Vilaron Corinthians, portanto, se preparando para enfrentar o Bragantino E quem sabe conseguir a sua classificação O que não pode acontecer é perder novamente para o Bragantino Ser eliminado ou até mesmo um empate elimina o Corinthians E o que deixaria o Mano Menezes também na forca Pois a leva de técnicos paulistas, como já vimos, é dos grandes E Mano Menezes também corre risco de ficar até fora do Corinthians Numa eventual derrota ou desclassificação para o Bragantino Falamos do Palmeiras, o Palmeiras também se prepara Saída de Gareca abre espaços para encostados no Palmeiras Alberto Valentim vai definir no início da tarde, desta quarta-feira A primeira lista de relacionados do Palmeiras após a demissão de Ricardo Gareca E a mudança na comissão técnica pode dar vida nova para alguns atletas Que pouco vinham sendo aproveitados no clube Principalmente com a contratação do Palmeiras para 2014 Bruno César vivia momento complicado com os argentinos Tanto que depois de ser titular na estreia de Gareca Na derrota para o Santos, no dia 17 O Meia só apareceu como opção entre os suplentes E entrou no segundo tempo dos duelos contra a Bahia Pela Copa do Brasil e Internacional no último final de semana Pelo Campeonato Brasileiro Assim como o Bernardo, o Meia pode ter sequência no time agora Com o novo treinador Patrick Vieira, por exemplo, estava na mira de outros clubes da Série A Que tentava a contratação do Meia por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro Com a mudança no comando, porém Ele tem grandes chances de ser relacionado para a partida em Belo Horizonte A demissão de Gareca mexeu até no dia-a-dia da direção ao Viverde Alvo de forte pressão nos batidores do clube diretor executivo José Carlos Brunoro Estava mais próximo do departamento de Marte Desde a saída de Marcelo Giannubilo O que cedeu espaço para o vice Maurício Gagliotti Que foi quem comandou as negociações com Ronaldinho Gaúcho A mudança na comissão técnica, porém Reaproximou Brunoro das decisões mais importantes do futebol Foi ele quem participou ativamente da saída dos argentinos E é um dos dirigentes envolvidos na contratação de Dorival Júnior Dentro de campo, Alberto Valentim ainda não deu sinais De como irá escalar o Verdão diante do Atlético Mineiro Na quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil O primeiro coletivo será disputado somente nesta quarta-feira Mas a atividade será fechada para a imprensa A delegação segue viagem ainda hoje para Belo Horizonte Onde enfrenta o Atlético Mineiro Portanto, o Palmeiras aí Com a saída do Gareca Jogadores que estavam encostados, deixados de lado Terão novas chances Agora, o que resta é torcer também aí Para o clube Alviverde Para que consiga, sim, colocar uma boa equipe E quem sabe até conseguir essa classificação Em pleno independência Onde vai enfrentar o Atlético Mineiro Tarefa difícil, mas não impossível Resta aos jogadores mostrarem o seu potencial nessa hora Nesse momento difícil que o Palmeiras vive Já o São Paulo, o São Paulo dos paulistas É o único que está na Sul-Americana Já foi desclassificada a Copa do Brasil E Antônio Carlos e Luiz Fabiano já treinam Mas são dúvidas ainda contra o Cristiúma O zagueiro Antônio Carlos e o atacante Luiz Voltaram aos treinos com bola Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda Entretanto, os jogadores ainda são dúvidas Para enfrentar o Cristiúma amanhã Quinta-feira às 20h, no Morumbi Pela segunda fase da Copa Sul-Americana Eles participaram de uma atividade com os jogadores Que não foram titulares no empate com o Figueirense Domingo em Florianópolis, pelo Brasileirão Liberado pelos médicos Eles dependem agora do aval do departamento físico Para estarem disponíveis para a partida Que decide a vitória do time no torneio internacional O técnico Muricy Ramalho planeja dar descanso A alguns atletas em virtude da sequência de jogos Como fez no primeiro duelo entre os clubes Quinta passada em Santa Catarina O treinador quer muita cautela para colocar a dupla em campo Já que ela ficou um longo período em tratamento Antônio Carlos vinha sofrendo de uma lesão na panturrilha esquerda Ele teve dois problemas seguidos no local E acabou perdendo as últimas sete partidas do São Paulo na temporada Sem o titular, Muricy foi obrigado a utilizar atletas Que pouco apareciam até então Como Lucão e Edson Silva Já Luiz Fabiano lesionou a coxa direita Na excursão pelos Estados Unidos Durante a Copa do Mundo E não atuou desde a volta ao Brasil São 12 partidas ausentes Por duas vezes tentou retornar às atividades Mas reportou novos desconfortos no local Por conta disso, Muricy será ainda mais cauteloso Para utilizá-lo São Paulo mostra sim ter um grande elenco Inclusive Antônio Carlos e Luiz Fabiano De fora de um grande elenco que tem o São Paulo Irá fortalecer ainda mais o time Só que mesmo assim ainda não está no ideal No melhor do que o São Paulo pode apresentar Muricy ainda terá muito trabalho Para escalar o São Paulo Inclusive colocar o São Paulo Onde sempre esteve Que é entre os melhores do país Coisa difícil entre os times paulistas no momento Santos demitindo o treinador Palmeiras demitindo o treinador Corinthians jogando aí sua vaga Precisando reverter um mau resultado Contra o Bragantino E o São Paulo também Precisando reverter aí um mau resultado Contra o Criciúma na Copa Sul-Americana Momento este que os paulistas querem esquecer Então vamos aguardar Na sexta-feira estaremos falando Os resultados desses jogos que não acontecer E é lógico torcer para os clubes paulistas Possam sim dar a volta por cima E conseguirem aí Iniciarem a arrancada De volta ao que realmente Sempre foram times grandes E não só em nome Mas também em futebol A gente vai para um breve intervalo E voltaremos já para falar Dos campeonatos amadores Da nossa cidade de Fernandópolis e região Até já Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail para Revista Clube do Esporte Arroba gmail.com Com os seguintes dados Nome, endereço, telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro De tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões De Fernandópolis, Rotuporanga Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega Onde as outras não chegam Sim Comerciários Sindicato dos Empregados No Comércio de Fernandópolis Está mais bonito E melhor pra você Hoje o Sim Comerciários Conta com a maior e melhor Locadora de filmes E livros da cidade Escola de Informática Com muitos cursos pra você Um lindo salão de cabeleireiro Com serviço de corte Escova, cintura e hidratação E para a sua saúde bucal Na nova sede Você encontra consultório odontológico Fazendo restaurações Extrações Prótese e limpeza E também com consultório de fisioterapia Com aparelhos de última geração E produtos de qualidade Agora também O Sim Comerciários Conta com salão de eventos Pra você fazer a sua festa Com cozinha Mesas e cadeiras de qualidade Pra você confraternizar A presidente Rosana Alarcon E toda a sua diretoria Espera a sua visita Para conhecer a nova sede Do Sim Comerciários Venha já conhecer Sim Comerciários Força e união A serviço do comerciário Estamos de volta No programa Jornada Esportiva Desta quarta-feira Falamos o destaque Dos quatro clubes paulistas Que estão três disputando A Copa do Brasil E o São Paulo Disputando a Copa Sul-Americana Os confrontos da Copa do Brasil Que começaram ontem Os jogos de volta Das oitavas Já temos inclusive O primeiro classificado Para as quartas Que é o ABC O ABC Que havia empatado Em São Januário Por 1x1 Com o Vasco Venceu ontem Por 2x1 Jogando em casa E se classificou Agora espera aí O vencedor do confronto Entre Cruzeiro e Santa Rita Lembrando que o Cruzeiro Já venceu por 5x0 O primeiro jogo Então devemos ter aí Cruzeiro e ABC Um dos confrontos Nas quartas de final Outros jogos Grêmio e Santos Santos 2x0 no Grêmio Jogo de ida Jogo de volta Estadiado Ainda não tem o dia marcado Por conta do julgamento Que teremos hoje Talvez aí o Santos Ganhe a sua vaga No tribunal Pelo fato Dos xingamentos Do caso de racismo Contra o goleiro Aranha Se o Santos passar Vai enfrentar aí O vencedor entre Ceará e Botafogo Que jogam hoje O jogo de volta Será no Castelão Ceará venceu o primeiro Fora de casa Jogando no Maracanã Venceu por 2x1 Botafogo E agora joga por um empate No Castelão Se vencer Enfrentará Santos ou Grêmio Segundo a nossa tabela Passando para frente O Cruzeiro E ABC Que prometem ser Mais um Outro confronto Poderão enfrentar Futuramente Santos Ou Grêmio Ou Botafogo Ceará No outro enxavamento Curitiba e Flamengo Curitiba Venceu o primeiro Por 3x0 E agora Joga no Maracanã Contra o Flamengo Podendo aí perder Até por 2x0 Que passará Para a próxima fase No outro jogo Quem vencer Enfrentará o vencedor De Curitiba e Flamengo América Do Rio Grande do Norte Atlético Paranaense O Atlético aí Terá uma tarefa Também difícil Reverter no 3x0 Pois foi surpreendido Na Arena das Dunas Perdendo por 3x0 E agora Precisa vencer aí Ou pelo mesmo placar Para ir para os pênaltis Ou por 4x0 Para se classificar direto Outro confronto Que acontece Hoje É o Corinthians E o Bragantino O Corinthians Joga às 10 horas Na Arena Corinthians Precisando aí De uma vitória Por 2x0 Para se classificar direto Ou 1x0 Para levar para os pênaltis Se passar Quem passar Enfrentará O vencedor De Palmeiras E Atlético Mineiro Lembrando que o Atlético Ganhou do Palmeiras No Pacaembu Semana passada Por 1x0 E agora O jogo está marcado Para amanhã Dia 4 Às 20 horas No Estádio Independência Palmeiras precisando aí Também de uma vitória Por 2x0 Ou 1x0 Para levar para os pênaltis Portanto Estes os confrontos Da Copa do Brasil Jogos Começaram ontem Hoje Da sequência E amanhã Termina as oitavas De final Na sexta-feira Falaremos para você Todos os classificados Que teremos aí Nas quartas de final Todos os confrontos Na Sul-Americana Lembrando Que dos paulistas Só São Paulo E São Paulo Que perdeu Para o Criciúma Por 2x1 No jogo de ida Joga amanhã Também Mesmo horário Do jogo do Palmeiras Porém no Morumbi Quanto o Criciúma Precisando aí De uma vitória simples 1x0 Classifica o São Paulo Pois o gol fora Vale como critério De desempate Também times brasileiros Jogando Fluminense E Goiás Se enfrentam Hoje Às 22h No Serra Dourada Lembrando que o Fluminense Venceu por 2x1 O Goiás No jogo de ida O jogo foi No Maracanã E agora Um empate Passa aí A vaga Para o Fluminense Para a próxima fase Outros times brasileiros Internacional E Bahia O Inter Que foi surpreendido Por 2x0 No Beira Rio No jogo de ida Joga agora Na Fonte Nova Precisando aí De 3 gols De diferença 3x0 Para poder classificar Ou Um 2x0 Para levar Para os pênaltis E o último confronto Da Sul-Americana Entre brasileiros Vitória E Esporte Jogam Hoje No Barradão Às 22h Vitória Que não está em bons Momentos No Brasileirão Está em último lugar Na competição E o Esporte Que Perdeu em casa Por 1x0 Tentará aí reverter A situação Contra o Vitória Nesta noite Mudando de Copa do Brasil E Sul-Americana Para campeonatos Amadores Neste final de semana Mais precisamente No domingo Tivemos A terceira Rodada Da 10ª Copa Polo Esporte Interclube De Futebol Society Da cidade De Fernandópolis E Contamos aí Com Grandes jogos Inclusive Os que se destacaram Foi a Coab Def Paulistano Legião Futebol Clube Meridiano Futebol Clube E o Manchester Casa das Antenas Sky Que em suas partidas Golearam Seus adversários Os resultados Da terceira Rodada O campeonato Todos os domingos De manhã Conta sempre Com oito jogos Por domingo E a terceira Rodada Ficou da seguinte Forma Pelo grupo A A Coab Goleou Paraíso Votumac Coab Tef Transformadores 4 Paraíso Votumac 1 O Expressinho O Expressinho Perdeu De Independência De Independência 7 De Setembro Pelo grupo B Tivemos Também Mais 4 jogos A Encabras Perdeu De 4 a 0 Para o Legião Futebol Clube A DPM Secol Perdeu Foi boleada Pelo Meridiano Futebol Clube Por 5 a 1 O União Futebol Clube Empatou Com o Boca Juniors Por 3 a 3 E o Irapuru Futebol Clube Perdeu Para o Manchester Casa das Antenas Por 5 a 2 A classificação Na competição Lembrando Que os 4 primeiros De cada grupo Se classificam Para fazer As quartas De final E no grupo A Hoje Classificariam Coab Tef Com 9 pontos Engerbe Com 6 Lembrando Que a Engerbe Tem um jogo a menos R3 WL Quest Também com 6 pontos E Paulistano Também com 6 pontos Em quarto Pelo grupo B Se classificariam Hoje Meridiano Futebol Clube Com 9 pontos Legião Futebol Clube Com 6 Manchester Casa das Antenas Sky Também com 6 E a DPM Secol Também com 6 Portanto Estes São os resultados E a classificação Da 10ª Copa Polo Esporte Após Três rodadas Lembrando Domingo que vem Não haverá rodada Completa Apenas o jogo Adiado Entre Sabesp E Engerbe O jogo será Na Sabesp A partir Das 9 horas Da manhã E no sábado Tivemos também Copa Fernandópolis De Futebol Society Lembrando que A Copa Fernandópolis É um campeonato Organizado pela Secretaria Municipal Do Esporte Lazer De Fernandópolis E tivemos Mais dois jogos Alfa Corretora De Votuporanga Goleou O Barcelona Por 7 a 1 E a ABB De Votuporanga Também goleou A Dibral De Fernandópolis Brama Por 6 a 1 Portanto Os times de Votuporanga Se sobressairam E golearam Os adversários Fernandopolenses Com isso Jogos Pelo Grupo B O Alfa Corretora Lidera Com dois pontos A ABB Também de Votuporanga Com dois Dibral E Barcelona De Fernandópolis Ambos com zero Vem em terceiro e quarto Respectivamente Hoje a noite Dia 3 Às 19h45 Teremos jogos Pela categoria Aspirante Os resultados Que falamos Foi na categoria Titular E hoje Na ABB Às 19h45 Esgote Fernandópolis Contra Bardo Marcelo Também de Fernandópolis Farão aí O jogo Válido Pela categoria Aspirante A próxima rodada Da categoria Titular Será no dia 6 Do 9 No próximo sábado Que contará aí No CT Da Ingerbe Os jogos Serão no CT Da Ingerbe Próximo ali Da saída Ou da entrada De Meridiano A partir das 15h15 O Irapuru De Fernandópolis Enfrentará Marco Mini Futebol Clube De Macedônia E a ABB Um abraço E até lá A ABB De De Legenda Adriana Zanotto